Um dos meus livros prediletos é o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. É um romance dos anos 20, que trata da ascensão dos Estados Unidos e da sociedade americana em suas contradições. E a ascensão dos Estados Unidos colocando a Inglaterra, deixando a Inglaterra em segundo plano. Quer dizer, os Estados Unidos, a partir da Primeira Guerra, passam a ser protagonistas. Esse livro eu li na adolescência e depois, por volta de 2009, 2010, eu voltei a relê-lo. Porque me parece um livro bastante atual. Porque ele trata justamente também, uma das coisas que mais me agradam nesse livro, ele não está mais na produção. Ele passa a ser o dinheiro gerando dinheiro. E alguns anos depois que esse livro sai, se eu não me engano é 25, tem o crack de 1929. E isso também é uma das razões para estar na minha lista dos meus livros prediletos.